Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai comparar dois modelos de tele, uma com o humbucker e outra com o single. Bora lá? Bem, esse vídeo, agradecer, ele surgiu basicamente comentando um pouco no vídeo passado, deixar aqui nos cards, com o André Martins, e o Matheus Tavares pegou e já veio e falou mesmo, Luciano, faz esse vídeo aí que vai ficar legal. Então, obrigado aí para o 6-2, para o Matheus e para o André. E, bem, então, sem mais delongas, vamos começar. E, bem, já falo o seguinte, eu pensei em fazer um teste cego, aquelas coisas tudo, assim, comparar bem isolado e tal, mas eu descobri que tem muitos vídeos sobre isso, e vou deixar aqui na descrição, nos comentários, não sei onde, onde que der para deixar. E, mas eu acho que vale mais a pena eu dar um pouco a minha opinião sobre isso e tocar, obviamente, né, vou tocar um pouquinho, né, para mostrar as diferenças. Vou deixar marcado, por exemplo, ah, timbre ponte com single na ponte no canal crunch. Daí, assim, vou deixar marcado, daí você pode ir clicando, daí você vai e volta no vídeo, que você consegue ouvir as diferenças, mas não vai ser uma coisa tão científica igual tem uns assim. Inclusive, porque tem um fator que essas duas guitarras são de série diferente, né. Essa aqui é uma Squier Affinity, que é uma série mais acessível da Fender, né, apesar que eu já falei que o preço aqui no Brasil é absurdo dela. E essa já é uma Fender mexicana. E, bem, então eu vou tocar um pouquinho de cada uma. Daí, depois que eu tocar cada uma, eu vou dar a minha opinião sobre qual que eu prefiro, qual que eu não prefiro, qual que eu indico, qual que não. E, mas assim, na verdade eu não vou nem falar tanto da Squier vs Fender e tudo isso, não. Eu vou mais, assim, falar se você deveria pegar uma guitarra com um single ou com um humbucker. Bem, então sem mais delongas, estou usando aqui a guitarra, Bose MA80, War Music limpo, Bose MA80 simulando um marcha com um reverb. E tudo na descrição fica, né, sempre põe lá como é que fica os timbres. Então eu vou começar aqui nesse... Eu não toco limpo, então eu já começo no crunchzinho aqui. Primeiro vai ser no marcha, depois eu vou empurrar com o Tube Screamer. Então o crunch é só o marcha, depois tem o Tube Screamer que eu vou chamar de lead. Então, crunch na ponte do single. Meio no single, crunch. Braço, crunch, single. Ponte, lead, single. Ponte, lead, single. Meio no single, lead. Braço, lead, single. Vamos lá, trocar agora. Vamos pegar aqui a nossa curva humbucker, né, que na verdade é até um adendo nessa, não é tão humbucker que esse é um Sérgio Rosário H90, né. A tendência dele é simular um P90, mas ele fica meio entre um humbucker e um P90. Vamos lá, humbucker, crunch, ponte. Meio humbucker, crunch. Braço, humbucker, crunch. Braço, humbucker, crunch. Leio humbucker, crunch. Opa, vamos chegar aqui. Lead, ponte, rampa, frota. É, perdi. Lead meio rompendo. Lead braço rambunker. Ai, ai, desligar aqui. Bem, agora vocês já ouviram o que eu falei. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem e voltarem. Escutem bem. E você vai entender quais são as diferenças entre uma tele com o rambunker e uma tele com o single. Dito isso, eu tenho que dar a minha opinião. Primeiramente, entre essas duas que eu tenho, qual que eu prefiro? Cara, muito difícil. Eu ainda quero testar as duas em banda. Mas eu acho o seguinte que eu já posso falar. A com o single, a Squire, se eu puder levar a Bose M80 comigo, eu acho que eu levaria a ela. Porque, assim, eu acho mais fácil. É uma coisa muito pessoal. Engordar um som do single dá mais ganho, mais peso ao som do single, do que emagrecer e tirar o ganho do rambunker. Mas é uma coisa muito pessoal. Mas, obviamente, poderia com as duas. Agora, tocar ao vivo com a banda, com certeza, daria com as duas. Mas agora eu também falo o contrário, também é verdade. Se eu não souber que ampli teria, não puder eu levar a pedaleira, e assim, eu preciso de um pouco de ganho para o meu timbre. Aí, eu acho que eu levaria essa com o rambunker. Mas, dito isso, é o que eu falei. As duas são excepcionais. Ótimas guitarras. Adoro elas duas. Principalmente, assim, a Squire eu já gostei dela stock. Acho que eu não vou mexer, não. Essa Fender eu tive que mexer. Eu não gostava dos rambunkers que vieram com ela. Agora que tá... Depois que eu pus esse Sérgio Rosar, cara... Tá legal. E, bem, então, minha opinião é bem em cima do muro, né? Então, é isso. Agora, eu tenho que falar um pouco... Agora, você vai comprar uma guitarra, né? Aí, independente do preço, né? Tem com o single, com o rambunker, tem diversas marcas e preços. Mas tem umas coisas que eu acho que você deveria considerar. Se você é roqueiro, metaleiro, sabe que só vai usar rambunker. Pô, nunca usei single na minha vida. Meu negócio é rambunker até o fim. Não tem nem o que pensar. Vai de rambunker. Agora, se você... Já é um guitarista que toca mais diversos estilos e tal. Eu vou recomendar você aí de single. Por quê? Pelo seguinte. Bom, a gente sabe, né? Que a gente muda muito de ideia, né? A gente como guitarrista e tal. Um dia gosta de uma coisa, outro gosta de outra e tal. O que eu percebi com a minha tele com rambunker é o seguinte. Primeiramente, não é que nem uma extrato. Uma extrato, assim... Você comprar uma que tem uma furação rambunker, single rambunker, né? Que é normalmente a furação padrão, padrão Fender e todas as outras, né? Até as minhas Condor. Uma é piscinão, essa daqui. Furação piscinão. E a outra é esse H igual Fender. Você pode trocar depois, você trocando escudo, colocando... Você vai de single pra rambunker de boa. Na tele não funciona assim. Primeiramente, na ponte, a furação de rambunker, não cabe o single da tele aqui. Tem uns adaptadores, eu já testei e não cabe. E... Você teria que lixar, né? E daí modificaria a guitarra e tal. Não... Então, assim... Se você já comprar com rambunker, você não vai ser capaz de enfiar outra coisa sem ser rambunker. E o mais limpo que você vai conseguir é mais ou menos isso. Acho que tem talvez um da Malagole, que é um pouco mais limpinho e tal. Que é o... Esqueci. O Fat Cat é da Semmerdanka, né? Malagole tem alguma coisa... Fat Boy. Fat Boy. Acho que tem também o Virtual 69. Tem uns outros, assim, que tentam chegar no som de single. Mas a gente sabe, né? Não é a mesma coisa do single, single mesmo. Então, assim... Na ponte já tem esse problema. No braço, as duas que eu tenho, e a maioria do padrão também da Telecaster, ela vem com a furação de rambunker e daí você põe o que você quiser. Só que tem um porém. A ponte aqui de novo atrapalha por conta do seguinte, ó. Se você comprar um escuro tradicional, esse negócio é mais largo aqui na de rambunker. Então, é o que eu falei, isso eu já fiz por conta própria, comprei e percebi que não serve. Então você não consegue... Quer dizer, você até teria que raspar o escudo, é aquilo. Levando o Luthier. O Luthier faz o que você quiser, né? Mas, assim, você comprar e trocar na sua casa fácil, você não consegue pôr um single, um mini rambunker, outro captador, sem ser o que vier de fábrica aqui. Enquanto numa sim, você põe um mini rambunker, rambunker, sei lá. Às vezes até dá vontade de fazer um Keith Richards aqui, né? Mas sem parar de viajar aqui na catatinha. Então, assim, você comprando um outro escudo, ou mesmo, sei lá, não quero usar mais captador do braço, comprar um escudo de Squire. É outra coisa que eu penso em fazer. É, assim, você consegue mais fácil numa TED tradicional. Então, assim, então eu recomendaria, se você é roqueiro, metaleiro, rambunker até a morte, assim, compra com rambunker. Agora, se você está um pouco inseguro, assim, toca mais estilos, toca... Eu, por exemplo, gosto muito de headhote. Então, assim, preciso de um negócio mais panqueado, às vezes. E quem, assim, é mais, toca outros estilos, acho que recomendaria a tele com single. Então, espero que tenha dado pra ouvir a diferença entre, mais ou menos, né? Que eu falei também, essa tele aqui, ela simula um P90, né? Esse Sérgio Rosário H90. Então, assim, não é exatamente o rambunker, vamos dizer, raiz, raiz mesmo. Mas dá pra ouvir, e a diferença é bem nítida. Espero ter passado na câmera. E, então, é isso, pessoal. Espero ter o convívio dado pra comparar. E a minha opinião sobre o assunto. Porque, assim, é o que eu falo. Nessa aqui, mesmo na ponte, né? Ah, eu quero... Mudei, agora eu virei do mar, eu sou metaleirão, né? E quero tocar metal. Cara, você põe um Hot Rails aqui. O Vitaísta, por exemplo, do NoFX, tem uma tele tradicional com o Hot Rails. E vai que vai. Então, eu optaria, assim, pela tele tradicional. Se tivesse que comprar, assim, uma hoje. Então, é isso, pessoal. Obrigado novamente ao Matheus Tavares e ao André Martins. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E aquele recado que eu sempre dou, compartilha com os amigos. E comenta o que você achou desse vídeo, o que você quer do canal, outros vídeos que você queira e tal. E a gente vai construir um canal junto bem legal. Abração, pessoal! Tchau, tchau!